Música Beija minha boca Bem devagarinho Aí eu me trevo Porra pra você Eu me trevo Poder pra você Eu me trevo Desculpa o furo Ao pé do porfim Que gosta do furo do meu Aquece o meu filho Beija minha boca Bem devagarinho Aí eu me trevo Porra pra você Eu me trevo Porra pra você Eu me trevo Não tem motivo Pra ficar só na vontade A gente é livre Pra continuar a liberdade Nada de olhar Você me faz virar Faz eu viajar De tanto pra ver Eu Eu me trevo Porra pra você Eu me trevo Porra pra você Eu me trevo Porra pra você E eu me trevo Porra pra você Porra pra você Diz que me ama Milhado pra cama Faz eu viajar Porra pra você Faz eu viajar Eu me trevo Eu me trevo Porra pra você Eu me trevo Porra pra você Porra pra você Eu me trevo